Eu sou 7h57 da noite, Douglas Magalhães, eu quero voltar lá pra dentro da prefeitura e estou preocupado hein Douglas, aquela informação dada a você da parte externa de que crianças estariam com febre aí dentro precisando de cobertores e que superior então da guarda municipal não estaria permitindo se não estiver é pra ir lá pra dentro, a gente quer os cobertores, vamos lá Douglas Ok Gilmar, volto aqui, agora vou fazer um apelo aqui, saber quem questionar esse problema que você relacionou Pessoal, é o seguinte, eu soube lá fora que tem uma criança aqui, está com febre e que a guarda municipal está negando a entrada de cobertores Quem é essa criança e quem é a mãe? A senhora? O que é que está ocorrendo? Ele já tem dois dias que dorme no chão, ele é alérgico e está tossindo muito já deu diarreia e ele não libera cobertor nem colchão pra ele dormir Essa criança está dormindo no chão? No chão, em cima de um papelão Porque a guarda municipal não libera? Não deixa entrar o colchão E o que é que eles dizem? Você questiona e eles argumentam o que? Eles dizem que não estão liberando a entrada de colchão pras crianças É a ordem que estão dando a eles Essa é a ordem? Essa é a ordem Isso está acontecendo? Está acontecendo A senhora também queria falar conosco, por favor, qual o problema? Bem, chegamos aqui no prédio da prefeitura no dia 23 Já estamos aqui há mais de 60 horas E até agora não foi nada definido No dia 23, na segunda-feira, a senadora Maria do Carmo Falou que tinha uma área no bairro Santa Maria, 17 de março Que provavelmente poderia ser da prefeitura Foi confirmado que realmente é da prefeitura Mas depois ela alegou que essa área vai ser vendida para comércio Para levantar verbas para a prefeitura Mas como vai ser vendida se a câmara não liberou a venda desse terreno? Sim, então a gente tem direito Que a câmara não liberou a venda do terreno Eu pergunto a todos vocês aqui, por favor, pessoal Gilmar Carvalho e você no estúdio Todos vocês aqui não têm casa? Não! Ninguém tem casa? Não! Eu estou aqui porque eu tenho que morar Estava fazendo aluguel, não pude pagar, saia fora Quando pediu a chão O senhor mora onde? Eu moro aqui na ocupação No barracos O senhor falou que mora aqui aonde? Na ocupação, no barracos Onde é? Santa Maria O senhor mora lá? É Há quanto tempo? Uma de um Uma de um ano, eu moro no barracos No barracos lá dentro dos velhos Se bem a gente tem essa parada toda difícil E estou lá dentro Quando é agora No barracos, né? Então agora quer dizer Agora eu estou a hora desesperada E aí você tem que ir para onde eu ir Tá bom Tá bom, muito obrigado, senhor Tá bom Beijo, mais homens, mulheres e crianças Continua este impasse aqui E no encontro dentro da prefeitura Pois não? Pois não, Gilmar? Pedir a você só o seguinte Veja quem é o superior aí da guarda municipal Que está aí representando o comandante Para a gente saber se vai ter ou se não vai ter cobertor Porque aí a gente vai ter que acionar na justiça Porque não é possível isso E volta você daqui a pouquinho, tá ok? Tudo bem, ok Obrigado, Douglas E aí E aí Tchau, tchau.